Qualquer um pode fazer um curso de radiestesia? Qualquer um. Existe uma religião que impeça? Não. Existe alguma crença? Não. Radiestesia está ligada à religião? Não. Então, radiestesia é uma ciência. Qualquer pessoa pode fazer e deve, porque vai trazer muita clareza sobre vários aspectos. Vai te orientar na área da saúde, relacionamentos, prosperidade, decisões. Então, eu estava comentando que aqui em casa, os projetos que a gente tem, a gente decide através da radiestesia. Então, a gente decide o valor de investimento, as datas, as sequências das cidades onde a gente vai. Então, tudo a gente vê o que o campo orienta como sendo um resultado mais próspero, mais efetivo, melhor para nós, para todos os envolvidos. Então, para aquelas pessoas, quando vai ser melhor? Quando as pessoas vão assimilar melhor? Quando que para nós era melhor? O que que, entende? Mais próspero ou mais efetivo em resultados? Menos desgastante? O que que não vai desgastar nosso campo? Então, tudo isso a gente faz avaliando na régua de povo.